Para João Gabriel dos Santos Eu vou mostrar pra você Alguns possíveis Novos estados do Brasil Que você não conhece Vamos lá Temos muitos, muitos Muitos e muitos Então, bora lá Gurgueia Mato Grosso do Norte Triângulo Minas do Norte Solimões Carajás Tapajós Iguaçu Entorno Araguaia Pampa São Francisco Planalto Central Itiquira Território do Marajó Território do Entrocamento Estado Do São Paulo do Oeste Né Isso aqui, ó Aqui são os integrantes, ó Que são estados que existem E foram criados por eu Tipo Belo Horizonte Porto Alegre Porto Grande do Sul Também foram criados Por eu São Gonçalo também Né Aqui eu vou deixar todos aqui Aqui no canto Então é isso aí, gente Valeu, falou Vamos lá Luz